Abertura Caros irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala enviou o seu mensageiro, o último mensageiro, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, com um código de vida, uma metodologia, formas que todo homem, se for a catar, se for a abraçar, se for a incutir, esses ensinamentos do profeta sallallahu alayhi wa sallam, essa mensagem do profeta sallallahu alayhi wa sallam, a mensagem divina de Allah subhanahu wa ta'ala, este homem terá sucesso não só nesta vida, terá sucesso também na vida do além. Allah subhanahu wa ta'ala, para além de ter enviado este mensageiro, enviou também um código, que é o Coran, o método de vida, como deve ser seguido, ou por outra, como tem que ser a vida do homem nesta face da terra, em conformidade aos ensinamentos de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, hoje nós vamos fazer uma abordagem, de forma geral, a vários aspectos que têm a ver com o papel, ou a importância de uma boa educação, a importância de boas maneiras na vida de um muslim. Temos que ter em conta que a boa educação, as boas maneiras, a ética, faz parte do islam. Ou por outra, o din, a dinu kullu hu adab, o dinu todo ele é adab, não é? São boas maneiras. Estamos aqui a falar de uma ética, que Allah subhanahu wa ta'ala transmitiu ao Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, e por sua vez, ele transmitiu a nós. Allah subhanahu wa ta'ala menciona vários exemplos no Coran, onde se trata de boas maneiras. Até com a pior das criaturas, boas maneiras. Com aquele indivíduo que proclamava ser, ou reivindicava ser o Senhor dos mundos. Allah subhanahu wa ta'ala, quando envia o mensageiro para falar com este indivíduo, Allah subhanahu wa ta'ala diz, fale de forma afável. Seja carinhoso com ele, a chamar ele para Allah, a mostrar a realidade que ele não é Senhor dos mundos. Allah subhanahu wa ta'ala diz para a melhor criatura, falar com uma das piores criaturas, Allah diz para ele falar de boas maneiras. Esta é a mensagem que o Coran traz. Este é o ensinamento do Islam. Estamos aqui a falar de boa educação, de boas maneiras, da ética no Islam. O papel que essas coisas desempenham no Islam. Vamos ver, para além de versíveis do Coran, o momento, o encontro de Jibraíl a.s. com Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Qual era o comportamento de Jibraíl perante Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? O hadith que vocês já ouviram. Uma razão, uma vez estávamos sentados na companhia do profeta sallallahu alaihi wa sallam, em seguida chegou um homem, um homem com uma roupa muito branca, cabelo muito escuro. Juntou os seus joelhos ao joelho do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E, de forma a mostrar muito respeito, com toda humildade, questiona ao profeta sallallahu alaihi wa sallam. O Muhammad, informa-me acerca do Islam. O profeta sallallahu alaihi wa sallam ia respondendo. Foi mencionando os pilares do Islam. Aqui, neste encontro, nós vamos ver o respeito, as boas maneiras de Jibraíl a.s. ao falar com o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Existem três aspectos quando nós falamos de boas maneiras e quando falamos de boa educação. Temos boas maneiras para com o profeta sallallahu alaihi wa sallam. E boas maneiras para com a sociedade, com as pessoas que estão à nossa volta. Portanto, as boas maneiras são sempre importantes. E isso faz falta nas pessoas. Faz falta, não só na pessoa em si, mas a pessoa com quem nós estamos a dialogar, ele exige também que haja boas maneiras de um para com o outro. Na inexistência ou ausência de boas maneiras e boa educação, nós reclamamos. Por que que reclamamos? Dizemos, este indivíduo não tem modos. É antiético. Não tem boas maneiras. Até chamamos ele de estúpido. É uma pessoa estúpida. Por quê? Porque não tem boa conduta. Não tem, não sabe estar. Não sabe estar. Portanto, o Islam levou em consideração todos os aspectos da vida e ensinou. O profeta sallallahu alaihi wa sallam ensinou. O profeta sallallahu alaihi wa sallam corrigiu. O profeta sallallahu alaihi wa sallam foi o primeiro a transmitir os valores. Os valores morais não divergem. Eu sou praticante da religião, portanto, para mim, cumprimentar não tem mérito. Não existe. Saudar alguém é bem-vindo em todas as religiões. Todas as civilizações consideram que saudar é uma coisa boa. Portanto, nós vamos ver que tudo isso faz parte da boa conduta. Boa conduta é saber estar. Saber estar. Saber tratar as pessoas. Saber dar a cada indivíduo o seu devido direito. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz, dentre as coisas que farão com que mais pessoas entrem no jannah, uma delas é a boa conduta. E todos esses aspectos fazem parte da boa conduta. Nós vamos encontrar que o Islam tomou atenção a esses aspectos ao ponto de ter a consideração num ajuntamento onde estão três pessoas. Estão três pessoas. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz que quando estiverem três pessoas, uma pessoa não pode falar no ouvido de outra. Duas pessoas não podem se gritar na frente da terceira pessoa. Istas são boas maneiras. Como é que o terceiro vai se sentir? Se estamos três, uma fala no ouvido de outra pessoa. Como é que a terceira pessoa vai se sentir? Vai se sentir mal. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz que Quando três pessoas estiverem juntas, duas pessoas não podem se gritar, deixar a terceira pessoa sozinha. Isso pode acontecer quando estiverem já muitas pessoas. Se tem algo particular para falar para alguém, você pode falar no ouvido dele. Mas não em três pessoas, você começa a cochichar no ouvido da terceira pessoa. Isso vai deixar triste a outra pessoa. Isto faz parte da boa educação. Faz parte de boas maneiras que o Islam nos transmite. E esses valores são importantes na vida do Muslim. Esses valores são importantes para fazer com que estejamos numa sociedade sã. Uma sociedade com valores morais. O profeta sallallahu alaihi wa sallam também estava a transmitir esses valores. Vergonha. Falta de vergonha. O profeta sallallahu alaihi wa sallam incentivou as pessoas a terem vergonha. No momento em que você deve ter vergonha. Há pessoas que não têm vergonha. O profeta sallallahu alaihi wa sallam dizia al-hayahu min al-imam. A vergonha faz parte do imam. Este ensinamento do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Por mais que as coisas tenham os seus próprios nomes. Há momentos em que você não pode usar esses nomes. Porque deixa a pessoa constrangida. Circulou um áudio ali. Onde estava lá uma pessoa. A chamar as coisas pelos seus nomes. Sexo oral. Falar a... Vocês todos chutaram este áudio. Tenha certeza. Não estava errado naquilo que ele estava a dizer. O que ele estava a ensinar. Podia ter certa divergência de acordo com a posição de alguns ánimos. Mas, numa certa vertente, estava correto o que ele estava a transmitir. Mas, a forma como a coisa é transmitida, não estava correta. Portanto, quando nós falamos, eu estava aqui a dizer, boas maneiras para com as pessoas. Por outra, as boas maneiras ou a boa educação, subdivide-se em três categorias. Uma, é boa maneira para com Allah. Boa maneira para com o profeta, salallahu alaihi wa sallam. E boa maneira para com as pessoas, no geral. Boas maneiras para com Allah. É obedecer a Allah. Primeira coisa. Obedecer a Allah. Você está optando por boas maneiras para com Allah, subhanahu wa ta'ala. Nós sabemos que o bem e o mal provêm de Allah. Nós sabemos disso. Mas, o mal não é atribuído a Allah. O mal não é atribuído a Allah. Por quê? Porque, para nós, aquilo pode ser uma coisa má. Para Allah, aquilo não é mau. Nós não entendemos a prudência de Allah, atrás daquele acontecimento. Nós não entendemos. Por exemplo, de várias coisas podemos mencionar. No Coran, Allah subhanahu wa ta'ala menciona passagem de Musa e Khedr. Al-Nabiyyina wa alihimu salatu wa salam. Musa e Khedr. Musa pediu a Allah subhanahu wa ta'ala que encontrasse com a pessoa mais sábia que ele. Allah subhanahu wa ta'ala indicou a Musa alihissalam o que tinha que fazer até encontrar com este sábio. Que era Khedr. Então, Musa diz, eu posso te seguir para aprender daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala te ensinou? Khedr disse, você não vai ser paciente. Você não vai conseguir. Musa disse, Inshallah, eu vou ser paciente. Eu vou ser paciente até onde puder. Eu quero aprender de ti. Então, eles foram caminhando na zona costeira. Estavam caminhando na zona costeira. Três situações. Quando eles estavam na zona costeira a caminhar, eles iam por um sítio distante, apareceu alguém que conhecia Khedr. Então, eles iam por um sítio distante. Então, ele quis dar, transportar a eles, para que eles com muita facilidade chegassem ao destino. Musa e Khedr entraram no barco. Khedr começou a destruir aquele barco. Estávamos no barco. Ele começou a quebrar o barco. Musa disse para Khedr, olha, você está a destruir este barco, não é? Você vai fazer afundar as pessoas. Então, Khedr disse, eu não disse que você não vai ter paciência. Você não vai ter paciência para andar comigo. Ele disse, tá bom, eu tinha esquecido. Não pôde agora me censurar, porque eu esqueci. Eles continuaram. Encontraram uma criança. Khedr deu uma chapada nesta criança e esta criança morreu. Musa disse, você está a tirar a vida de um inocente? Em troca de nada? Como você pode fazer uma coisa dessas? Eu não disse que você não vai ser paciente. Então, está bem, dá-me uma chance. Eles foram para uma localidade. Quando chegaram naquela localidade, eles pediram que hospedassem em algum lugar. Que fossem dado alimentação. Pediram acomodação. Então, eles não aceitaram acomodar Musa e Khedr. E Khedr depara que tinha uma parede prestes a cair, a colidir. Khedr foi lá naquela parede e começou a fazer o trabalho e endireitou aquela parede. Musa disse, se você quisesse, podia? Pedir alguma remuneração por esse trabalho. Porque nós pedimos acomodação, eles não nos acomodaram. E você está aqui a fazer um trabalho útil, socialmente útil. Podia pedir alguma remuneração. O que eu disse agora é a separação entre eu e você. Eu disse que você não vai ser paciente. Para me acompanhar. Você não vai ser paciente. Mas antes de nos separarmos, eu vou te explicar o motivo disso tudo que eu fiz. Então, ele foi explicando. Relacionado àquela criança, relacionado ao barco e relacionado àquela parede. Eu estava aqui a dizer, ao mencionar este exemplo, para dizer que há coisas que Allah faz para nós. É uma coisa errada. Mas para Allah, aquilo não está errado. Nós não entendemos a prudência de Allah, subhanahu wa ta'ala. Quando nós perdemos o ente querido. O profeta nos ensina o que nós temos para oferir nesses momentos. Pertence a Allah, aquilo que ele nos dá. E aquilo que ele leva, também pertence a Allah. Tudo tem um tempo estabelecido. Allah sabe fazer e faz como ele quiser. Essa é a nossa crença. Nós temos que acreditar nisso. Portanto, Hidro explica aqui a Moussa, alayhi salam. Quanto ao barco que eu comecei a destruir. Não estava a destruir. Mas eu queria deixar um defeito neste barco. Por quê? Porque este barco pertencia a crianças necessitadas. Pertencia a uma família necessitada. Nesta localidade. E aqui, nesta localidade, existe um rei. Opressor e injusto. Está a levar todos os barcos bons. Sem nenhum defeito. Ele está a levar. Está a se apoderar. Então, eu quis deixar um defeito neste barco. Para quando este rei vier por aqui, ver este defeito. E não levar o barco. E o barco continuar a beneficiar estes necessitados. Então, ele diz que eu fiz isso. A prudência de Allah. Moussa não estava a entender. Outro aspecto aqui. Moussa, Hidro, diz. Eu quis causar um defeito no barco. Eu quis causar um defeito no barco. Atribuiu esta má ação de causar defeito no barco a ele próprio. Eu quis causar isto. Mas, quando se trata da parede que ele arranjou, ele explicou por que ele arranjou a parede. Ele diz que debaixo deste muro, desta parede, tem um tesouro. Tem um tesouro que os pais dessas crianças deixam pertencer. Este tesouro pertence a crianças órfãs. Se esta parede caísse, este tesouro podia ficar exposto e os órfãos não podiam usufruir daquilo que era seu direito. Eu reconstruí esta parede para proteger aquele tesouro. Depois das crianças crescerem, iriam tirar este tesouro. Mas, quando se trata de uma boa ação, ele não diz, eu quis fazer isso, como o Coran menciona. Ele diz, Allah quis proteger este tesouro. Não diz, eu fiz, eu quis fazer. Mas, quando se tratou de uma má ação, aparentemente naquela situação, ele diz, eu quis causar um defeito nisto, para que o rei não se apoderasse deste barco. Quando se tratou de uma boa ação, ele não atribuiu a ele, mas sim atribuiu a Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui nós aprendemos, como o ulamãs explicam, quando se trata de uma boa ação, nós atribuímos a Allah subhanahu wa ta'ala. Uma ação errada ou má, de acordo com a nossa percepção, isso não pode ser atribuído a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque nós não entendemos, naquilo que achamos que é mau, que é errado, para Allah aquilo não é mau. Aquilo é bom. Tem uma prudência atrás daquilo, como o Coran menciona. Há vezes que vocês detestam algo, enquanto aquilo é benéfico para vós. Por vezes vocês gostam de algo, enquanto aquilo não é benéfico para vocês. Allah é quem conhece e vocês não conhecem. Portanto, este é relacionado ao adab com Allah subhanahu wa ta'ala. Para além de obedecer, cumprir com as ordens de Allah, nós não podemos atribuir uma coisa má a Allah. Mas sim, coisas boas são atribuídas a Allah subhanahu wa ta'ala. Temos adab com o profeta, salallahu alayhi wa sallam. A forma que nós falarmos, relacionado ao profeta, salallahu alayhi wa sallam, quando o profeta estava vivo, nós não poderíamos. Allah proíbe. Lá tarfão a suata kumfão kassoutin nabi. Vocês não podem levantar as vossas vozes acima da voz de nabi. Nabi é a pessoa com o melhor e maior status numa sociedade. Ninguém pode levantar a voz acima dele. Você diz para a tua esposa em casa, mas estás a levantar a tua voz acima da minha? Nem você fica satisfeito quando ela levanta a voz. Apesar de ser um facto que pouco falamos, né? Deixamos. Até uma coisa boa, né? Quando estão a falar, quando as mulheres estão a falar, a melhor coisa é você ficar calado, deixar ela falar. Porque ela sempre está certa. Você vai viver bem se deixar ela certa. Portanto, se você não aceita que ela levante a voz para ti, o que falar de nabi, salallahu alayhi wa sallam? Allah subhanahu wa ta'ala diz, Lá tarfão a suata kumfão kassoutin nabi. Este é adab para o profeta, salallahu alayhi wa sallam. Ou lá, mas explicam. Você não pode pôr a tua opinião acima da opinião de nabi, salallahu alayhi wa sallam. E como é que você pode fazer isso hoje? Tem um hadif que está a falar claramente como as coisas devem ser. E você diz, mas eu acho que a coisa deve ser assim. Você está a sobrepor o teu parecer, diante do parecer, nabi, salallahu alayhi wa sallam. Portanto, isto também mostra adab, não é? A boa maneira e a boa educação para com o profeta, salallahu alayhi wa sallam. Hadiths mencionam que os sahabas, os sahabas tinham um respeito para o profeta, salallahu alayhi wa sallam. Isso precisa de tempo para nós mencionarmos como os sahabas, radiyallahu alayhi wa sallam, tratavam o profeta, salallahu alayhi wa sallam, e o respeito para com o profeta. O terceiro aspecto, não é? Temos que falar de forma muito rápida possível, por causa do tempo não nos é suficiente. O terceiro aspecto é relacionado às boas maneiras para com as pessoas. A boa educação para com as pessoas. São vários aspectos que o profeta, salallahu alayhi wa sallam, nos transmite, nos ensina. E esses ensinamentos fazem parte da boa educação. Fazem parte de boas maneiras que o muslim deve acatar. Portanto, temos essa situação que eu aqui mencionei, relacionado a duas pessoas não ficarem a segredar na presença da terceira. A vergonha é o segundo aspecto que eu estava a mencionar. O muslim deve ter vergonha. Deve medir as suas palavras. Deve saber falar que essas palavras são obscenas. Essas palavras podem ferir a audição de alguém. Quer dizer, são coisas pejorativas. Por mais que estejam os seus próprios nomes. Mas a vergonha deve sempre ser levada em consideração. O profeta, salallahu alayhi wa sallam, disse uma vez, o hadith que é narrado por Ibn Umar, o profeta, salallahu alayhi wa sallam, passou por um homem que estava a aconselhar o seu irmão. Dá para aconselhar em algo? O profeta, salallahu alayhi wa sallam, disse, dá algo, deixa ele. Deixa ele, fa'inna al-hayá amina al-imãn, porque o hayá faz parte do imãn. Ele esteve a aconselhar, incentivar a fazer certa coisa que ele achava que não podia fazer, por vergonha. O profeta, salallahu alayhi wa sallam, deixa, deixa, deixa ele optar pela posição que ele prefere, porque o hayá, a vergonha, faz parte do imãn. Portanto, é importante o muslim ter também vergonha, não é a pessoa se orgulhar. Eu posso fazer tudo e as pessoas chamarem ele, é um cara sem vergonha. A vergonha nos lugares em que a pessoa deve ter vergonha, isso é importante, mas nós não podemos ter vergonha de procurar conhecimento, por exemplo. Isto é uma situação completamente diferente. Há pessoas que não têm vergonha. Há pessoas que de facto não têm vergonha. Estamos aqui a falar de boas maneiras. Uma das coisas que eu pessoalmente lamento, fazendo comparação com momentos em que estão muslims e não muslims, fazer comparação de dois momentos, nós temos melhor civilização. O islam trouxe melhor civilização em todas as vertentes da vida, em todas as vertentes. Uma coisa que todos nós tínhamos de sentir vergonha, é quando nós estamos nos casamentos. Isso acontece tanto, e por mais que a gente fale tantas vezes, o cenário é mesmo. Quando chega o momento de servir, aí que é uma pouca vergonha. As pessoas estão todas a lutar. Não há respeito, não há consideração. A pessoa que está na tua frente também levantou, foi para servir. E você chega, vai para frente daquela pessoa. Tem outras pessoas que estão aí na fila. Você chega, na boa, entra na frente daquela pessoa que está servindo. Ficamos a olhar, esse indivíduo sem vergonha. A ética islâmica é importante. Temos que todos ter esses comportamentos. Onde está a questão de Iqra? Você é a pessoa que está com mais fome, mais faminta do que aquele que levantou antes de ti. Talvez esta é a percepção. Se todos levantaram e foram para servir, quem chegou primeiro é que tem prioridade. A não ser que você ceda o seu direito para outra pessoa servir. Não há nenhum problema. Mas as pessoas estão lá. Você é o mais, mais e chega aí e for a fila. Ainda diz, olha, eu sou rápido. Você é rápido. Não falta uma pessoa sem vergonha, sem caráter. Não tem nada a ver com... É o que nós vamos dizer isso dentro de nós. Não crie esta situação das pessoas falarem de ti. Não crie esta situação. Este é um dos aspectos também que nós temos que levar em consideração. Falar bem com as pessoas, profeta sallallahu alayhi wa sallam, sorrir, ter boas maneiras. Vários aspectos da vida como o profeta sallallahu alayhi wa sallam mencionou. O ensinar as pessoas que ignoram certas práticas. Abdullah bin Umar bin Abi sallallahu alayhi wa sallam, ele diz que uma vez eu estava a comer com o profeta sallallahu alayhi wa sallam, eu ainda era pequeno. E eu estava a comer com o profeta e a minha mão se espalhou no utensílio todo. Pega aqui, pega ali, pega acolá. O profeta sallallahu alayhi wa sallam aconselha este jovem. Chama-lhe a atenção. Como chama a atenção? O profeta sallallahu alayhi wa sallam usa palavras carinhosas. Yagulam, o rapaz. Samillah. Recite bismillah. Kulbi aminika. Coma com a sua mão direita. Kulmi maialika. Coma aquilo que está do teu lado. Não espalhe a tua mão aqui no prato todo, mas sim coma aquilo que está do teu lado. Este é um dos aspectos. O profeta sallallahu alayhi wa sallam. Há vezes em que nós estamos a comer com as pessoas no utensílio, no momento. que comemos todos juntos. Nós vemos que há pessoas com falta de educação. Estamos a comer fruta, por exemplo. Toda a gente está a pegar uma fruta. Ele fica a pegar duas, duas. Não é? O profeta ensinou isso. Até isso. O profeta sallallahu alayhi wa sallam ensinou. Abdullah bin Umar, r.a. está aqui a mencionar o hadith. Jabla bin Suhaim. Ele diz que nós passamos uma época de fome. Havia seca. Não houve produção. Passamos fome. Até que estávamos, tivemos uma oportunidade de comer tâmara. Foi nos servir tâmara. Então, um dos homens, uma das pessoas que estava ali a comer, não quis perder a oportunidade, ia comendo duas, duas tâmaras. Enquanto outras estão a comer uma a uma. Porque ele não quer essa oportunidade. Estamos aqui, temos de fome. Ia comendo duas, duas. Então, Abdullah bin Umar, r.a. diz que o profeta sallallahu alayhi wa sallam proibiu as pessoas juntarem duas, duas tâmaras. Quando estão a comer aqui juntos. A não ser que outros permitam. Se você é mais faminto, ou quer comer duas, duas. Nós vamos aqui continuar com a nossa uma a uma. Se existir permissão do outro lado, aí tudo bem. Ou se você estiver comendo sozinho, está muito apressado. Come até três, como você quiser. Mas se está a comer com as pessoas todas, você tem que ter em consideração estes aspectos. O profeta sallallahu alayhi wa sallam ensinou a cada coisa, apresados irmãos. Faz parte de boa educação, boa conduta, boas maneiras. O profeta sallallahu alayhi wa sallam, se ninguém pode beber da garrafa, diretamente, da boca da garrafa. Se esta mesma garrafa está para servir a várias pessoas. Por exemplo, nos casamentos, vamos já falar um momento de festa. Tem uma garrafa grande d'água, onde cada um pega aquilo e vai servindo no seu copo. Você é a pessoa que, é mais e mais, né? Pega aquela garrafa, não é? Como é que as pessoas vão te olhar? Até poderão não falar nada. Vão só te olhar. O cara sem vergonha, não tem educação. E o que fazer? Vão deixar de beber aquela água. O profeta sallallahu alayhi wa sallam proibiu também este tipo de comportamento. Modéstia ao vestir, modéstia ao saudar, a forma de saudar as pessoas. Tudo isso o profeta sallallahu alayhi wa sallam nos ensinou. Nós vamos encontrar que há pessoas num ajuntamento. Há pessoas que chegam, encontram alguém, ou uma criança sentada, ou um seu subordinado. O que faz? Diz, sai daqui. Então, ele sai e ele ocupa aquele lugar. Falta de caráter. É a única coisa que podemos dizer. Se é falta de caráter, o profeta sallallahu alayhi wa sallam proibiu isto. A cada aspecto. Hadith que o profeta sallallahu alayhi wa sallam mencionou, que foi narrado por Abdullah bin Umar r.a. O Abdullah bin Umar r.a. diz... Ninguém pode vir, dizer para alguém que está sentado em certo lugar, levante. Sai daí e ele senta naquele lugar. Porque ele é que tem mais direito daquele lugar. Mas até mencionam, você está sentado, chegou cedo no masjid, ocupou a fila de frente. Mas teve uma necessidade de ir para a casa de mãe. Você levantou, deixou a tua utopia, deixou a tua lenço e foi para lá. Você tem o direito de sair de lá e vir ocupar o lugar em que você estava. Porque aquele lugar, você é mais merecedor daquele lugar do que qualquer outra pessoa. Até este aspecto o profeta sallallahu alayhi wa sallam também mencionou. Vamos falar de éticas, da saudação. Salam! As pessoas perguntam. Estão todas sentadas. Você chegou, juntou-se às pessoas. Nem sequer o cumprimenta. Não sabe cumprimentar as pessoas. O profeta sallallahu alayhi wa sallam. Para não falar aqui, não estamos a falar de qual é a thawaba que você ganha. Tudo isso tem thawaba. Estamos aqui a ensinar as boas maneiras, de acordo com aquilo que o profeta sallallahu alayhi wa sallam nos ensinou. O profeta sallallahu alayhi wa sallam diz Iusallimurraqibu alal-mashi Duas pessoas estão na estrada, se encontraram. O profeta sallallahu alayhi wa sallam diz que Aquele que estiver montado, que tem o dever de cumprimentar aquele que está a caminhar. Aquele que estiver montado. Aquele que estiver no carro, é que tem o dever de cumprimentar aquele que está a caminhar. Walmashi alalqai Aquele que está a andar, que tem o dever de cumprimentar aquele que está sentado. Walqalil alalqai O número menor, é que tem o dever de cumprimentar ao número maior. Mas sallam, é uma coisa boa. O profeta sallallahu alayhi wa sallam diz Apesar de existir este direito e dever, o profeta diz O melhor perante Allah, é aquele que é primeiro a cumprimentar. Aquele que é primeiro a saudar. O profeta sallallahu alayhi wa sallam diz Foi questionado Duas pessoas se encontram Se cruzam Quem é que tem o dever de cumprimentar o outro? O profeta sallallahu alayhi wa sallam menciona Subhanallah Que resposta Aulahu ma bilahi ta'ala Aquele que for melhor Dentre eles perante Allah sallallahu alayhi wa sallam É que vai ser o primeiro a cumprimentar. Apesar de já estar definido O profeta sallallahu alayhi wa sallam deixou isso Você entrou em casa Faz parte de boas maneiras Fazer assalamu alaykum Este salam Coloca barakah Na tua casa Coloca barakah O profeta sallallahu alayhi wa sallam diz Assim como será barakah Para a sua família Por que que não pode fazer salam para uma mulher? Você cruzou com uma mulher na estrada? Será que você não pode fazer salam alaykum? Não conhece? Não pode cumprimentar? Pode cumprimentar sim O profeta sallallahu alayhi wa sallam Cumprimentava as mulheres O imã Naui menciona Desde que não haja possibilidade de fitna Entre eles Cruzou com uma senhora Mashallah Nossas senhoras Outras estão até de parda Cruzou com ela Você viu que é muslima Você também é muslima Assalamu alaykum Cada um continuou Na sua caminhada Não existe nenhum problema O profeta sallallahu alayhi wa sallam fazia Mas se existe hipótese de fitna Aqui não pode ser Não pode optar por salam Se existe hipótese de fitna Depois você vem com aquele salam de taduíde já Nunca fez salam com taduíde Aqui hoje quer mostrar Aqui é um grande cariçabe De salam alaykum Não é? Aí afina Assalamu alaykum Ele tem outras intenções Nessas situações O alamã dizem que não Você não tem que fazer salam Quanto a este tipo de situação O profeta sallallahu alaykum Hadis diz Hadis da Buda O profeta sallallahu alaykum Entrou no mastir Passou lá Tavam lá Tantas senhoras O profeta levantou a mão Fazendo assalamu alaykum Esta era A conduta Não existe nenhum mal Se não existe hipótese de fitna Assalamu alaykum Alaykum salam Cada um continuou Na sua vida Não existe nenhum problema Agora Estamos diante de uma situação crítica Existem pessoas que dizem Não Você não pode cumprimentar a mulher Mesmo encontrar na rua Assalamu alaykum Não Não pode Mas esta mesma mulher Está atrás do balcão Tem de convencer este senhor Para comprar o produto Situação completamente 880 O islam é uma religião moderada Se não existe Mesmo estando lá Fazer essa atividade comercial Se existe hipótese de fitna De falar aquilo que é o necessário Preço e tanto Pronto Não é aqui Aquele papo todo Mas vemos que diz Não Não pode cumprimentar na rua Mas está atrás do balcão A fazer o que? A convencer as pessoas Para comprar o seu produto Portanto É importante Nós termos Em consideração Todos esses aspectos Este é um capítulo Que nós não vamos terminar A vida do profeta Sallallahu alaykum Toda foi neste sentido Ensinar boas maneiras Saber estar Quando chega no masjid As pessoas lançam Seus sapatos E deixa de qualquer maneira Tem um anúncio Maravilhoso aqui O profeta Sallallahu alaykum Diz Você remover o obstáculo Que possa causar Dificuldade de alguém Você terá recompensa Por aquilo Nós os causamos Colocamos esses obstáculos Para causar Dificuldade das pessoas Portanto O islam é uma religião organizada Chegou Tira o teu sapato Organiza Deixa bem Está atrasado no solat Estamos numa zona Que temos problema De estacionamento Vocês acham Que vai perder o solat Estaciona No portão Bloqueia o acesso Da pessoa Porque tem de vir Falar aqui com Allah Não está fazendo nada Você Não está fazendo esse solat Está sendo amaldiçoado Imagina se trata De uma emergência Se trata de um médico Precisa sair de emergência Para salvar uma vida Você bloqueou ele Porque eu queria correr Fazer solat E você vai fazer solat Como as corridas Porque sabe o que bloqueou Nem teu solat Foi aceito E causou uma dificuldade Para qualquer que seja A pessoa É preferível Perder solat Em jamaã Repito É preferível Perder solat Em jamaã E não bloquear Acesso das pessoas Chega cedo Encontra um bom estacionamento Se chegou atrasado Não tem estacionamento Vai procurar outro sítio Onde você possa estacionar Mas não bloqueie Acesso De ninguém Porque você não sabe Qual pode ser A emergência Que este indivíduo Poderá ter Que Allah Conceda-nos a oportunidade De pôrmos em prática Esses ensinamentos Para que possamos De facto Ter uma convivência sã E possamos alcançar Aquilo que é o propósito Da nossa cidade Nessa fase E possamos alcançar Que está se tornando A continuação De como O poder do que for E o avalço 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 A CIDADE NO BRASIL